Uma a uma Alguém lá dentro manda desligar o som Todo mundo foi embora e acabou ficando eu Olho lá fora, nem se ouvem mais os carros E a todo instante um cara vem me incomodar Mostra o relógio e diz que estão passando as horas Esse cara me conhece, mas não me deixa ficar Ainda tem cerveja no meu copo O garçom não para de me importunar Vem com esse papo, vai dormir que eu estou cansado Sei que está apaixonado, mas eu vou fechar o bar Ainda tem cerveja no meu copo O garçom não para de me importunar Vem com esse papo, vai dormir que eu estou cansado Sei que está apaixonado, mas eu vou fechar o bar Olho lá fora, nem se ouvem mais os carros E a todo instante um cara vem me incomodar Mostra o relógio e diz que estão passando as horas Esse cara me conhece, mas não me importunar Esse cara me conhece, mas não me deixa ficar Ainda tem cerveja no meu copo O garçom não para de me importunar Vem com esse papo, vai dormir que eu estou cansado Sei que está apaixonado, mas eu vou fechar o bar Ainda tem cerveja no meu copo O garçom não para de me importunar Vem com esse papo, vai dormir que eu estou cansado Sei que está apaixonado, mas eu vou fechar o bar O garçom não para de me importunar